Alberto, eu queria saber se terapia ortomolecular, vamos dizer assim, é conveniada. Tem convênio? Tá, não no Brasil. Em outros países sim, no Brasil não. Inclusive a terapia ortomolecular faz parte do Conselho Regional de Terapia. Mas o que acontece? Nós facilitamos o tratamento para as pessoas. Então hoje nós trabalhamos assim, nós vamos fazer uma avaliação, detectar o tratamento individualizado para cada pessoa. Ele tem um tempo previsto e disso nós fazemos um... que nem quando a pessoa vai no dentista. Ela vai no dentista, ela tem, por exemplo, um orçamento de um tratamento com algumas opções. Então nós facilitamos o tratamento para o paciente para que ele consiga fazer de uma forma simples, que para o bolso dele fique tranquilo, até para ele não se estressar durante o tratamento. Até porque hoje os produtos já tem no Brasil, são os óleos dos elementos, ele baixou o custo. As reposições nossas hoje são feitas pela DERME, dos nutrientes, que são registrados pelos Ministérios da Saúde e da Anvisa também. Então fica um tratamento bem acessível e o pessoal pode aproveitar agora que sempre nos finais do ano nós temos pacotes promocionais de verão para que a pessoa entre renovada no ano novo, né? Entre nova no ano novo. Entre nova no ano novo. Muito legal. Fala rapidamente do seu site. É www.santineortomolecular.com.br. E o que a pessoa pode encontrar no site? Lá vai ter matérias nossas, vai ter entrevistas em várias redes de televisão, vai ter matérias de... Do grupo sanguíneo, né? De revistas. Vai ter as dietas do tipo sanguíneo, que na verdade não é que é o ir para emagrecer, mas para saber quais são os alimentos benéficos, neutros e nocivos, é bem interessante. Dica dada, até semana que vem. Até semana que vem. Não saia daí. Não saia daí.